Fala galera! Vou deixar um link na descrição pra você cair direto no meu site onde você possa comprar esse projeto. Se inscreva e me siga lá no Instagram que sempre to colocando os pontos, sempre aviso quando vai ter vídeo novo. Aí vocês me seguem no Instagram. E tem minha página também, a página do Facebook. E se inscreva no canal. E aí 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 E aí